A Screen Gems apresenta Bate Fino em O Grande Tenor Versão Brasileira A e C São Paulo O camarim do famoso cantor de ópera Frederico Finutz Muitas horas antes da estreia Carta de um fã de Frederico Finutz Naturalmente, é o único tipo de cartas que recebo Mi, mi, mi Ah, Finutz não cantará esta noite Esta noite seu substituto Harold Ramboni Entrará para a imortalidade operática Como sabe disso? Porque sou Harold Ramboni Mi, mi, mi Isso não ficará assim, Bate Fino vai impedí-lo Oh, não vai não Chegou isto pra você, Bate Fino A linha de fogo Atenda Carapê, eu verei o que é isto Caratinha falando, Bate Fino está lendo uma carta Bem, diga-lhe para ter cuidado com um envelope como este Alguém fez Frederico Finutz perder a voz Que diz disso, Bate Fino? Há algo errado com a linha de fogo, Bate Fino Não consigo ouvir o que você diz Eu acho que ele está com fome, chefe O que ele disse? Qual é a palavra? A primeira palavra é asas Suas asas estão caindo Ele está com frio Quero um cobertor Agora eu peguei Bate Fino diz Moindo, ch moment Passou O radar de Bate Fino Não tem lugar na ópera de hoje Mas talvez possa pular em Madame Butterfly Bate fino É Karate também Por favor, quer repetir? Suas barras não me atingem Minhas asas são com uma coragem Já ouviu meu disco da preciosa área da ópera Grossinger? Em estéreo, é estonteante Minha voz o estonteou, não foi? Da próxima vez que ouvi-la, vai matá-lo Harold Ramboni, o maior temor do mundo Vai agora cantar um perfeito vá Um vá sustenido acima do dó maior Que quebrará esse frasco Que tem dentro do frasco, senhor Ramboni? Ramboni Dentro do frasco tem um ácido Que dissolverá até seus ossos Então vamos Um vá sustenido acima do dó maior Irá cair a cortina no último ato de O Dia D de Bate fino Estará Ramboni cantando O Canto do Cisne de Bate fino O que aconteceu? Diga o que aconteceu Eu não sei Mas cante o que você está preso Sabe você o que aconteceu? Vou devolver a sua voz Diga-me A sua voz quebrou o aço Em vez de quebrar o frasco Eu sabia que não podia cantar um perfeito vá sustenido Porque sempre cantou mal Agora com este restaurador de voz Frederico Finutis poderá estrear Mas e eu? Bem, digamos que você não conseguiu estrear